Tendinopatia, aí você pega, né, locais específicos, pô, o nosso lírio pode ter tendinopatia em tudo quanto é lugar do corpo, né, velho? Então você pega locais específicos, ombro, cotovelo, quadril, joelho, aí você pega, né, fatores intrínsecos da etiologia, né, o que pode causar a tendinopatia. Então assim, você tem ali obesidade, histórico familiar, condições inflamatórias, bem, se ele é uma pessoa sedentária, três tipos de medicamento hipertenso, sim, ele tem uma condição inflamatória, baixa, é, sistêmica e de baixo nível e de forma crônica. Se compararem os níveis de TNF-alpha dele, interleucina 6, com pessoas saudáveis, é superior. Fatores pró-coagulantes, o caralho é 4, é tudo, é tudo alterado no cara. Ó, é, desordens metabólicas, diabetes, obesidade. Olha aqui o que você comentou. Ó, é, mobilidade articular excessiva ou limitada. Importante ter uma boa mobilidade. Olha aqui o que tem, fraqueza o quê? Muscular. O nosso lírio dourado, ele é sedentário, cara. Ele tem todo o combo necessário pra, pra ter um problema. Entende? Ó, aí tem os fatores extrínsecos. Que isso aí pode ser causado por ele ou pelo profissional que o acompanha. Overuse, que vai ser o uso em excesso. Ou seja, em 24 dias vai utilizar uma máquina que ficou parada durante 36 anos. Do nada vai querer aumentar o uso. Aumento repentino de atividades ou de atividades mais intensas. Estão vendo ali, ó? Iniciação de novas atividades, ó. Atividades que arremessam acima da cabeça, pra ter tendinopatia ali no manguito rotador. Atividades de jumping, né? Pra tendinopatia ali no tendão patelar. E de corrida pra tendinopatia no tendão de aqueles. Ele não precisa disso pra passar na porra do TAF? Todos? Todos? Aí tem falta de recuperação adequada. Claro, o cara vai querer fazer tudo em pouco tempo. Ah, no dia seguinte tô com dor. Não, vou treinar de novo porque eu tenho que passar. Porra, vocês tão vendo? Que bosta. Aí outras coisas, né? Que também nós devemos analisar. Um paper também bem interessante que... Os estudos são feitos mais com animais. Mas assim, a gente percebe ali uma alteração no remodelamento do tendão ali, no funcionamento dos tenócitos, na síntese de colágeno, na síntese de colágeno tipo 1, tipo 3. Com o uso também de esteroides anabólicos androgênicos. Então, o risco ali de uma lesão tendínea pode aumentar por causa disso, né? Aqui você tem todas as alterações que podem acontecer ali. Um tendão que vai ficar ruim, né? Doente na parte de compartimento vascular, Compartimento neural, compartimento imune, estromal, que é a parte justamente dos tenócitos. E tudo isso vai ficar alterado, né? Então, um tendão que deveria ser saudável, ele vai ficar com um tendão doente, né? Com tipo de fibra aqui do tipo 3 de colágeno. Então, assim... E muita degeneração das fibras aqui do tipo 1. Tem que tomar cuidado com esse cara. Aí vem um negócio interessante do ponto de vista da informação. Treinamento excêntrico. Treinamento excêntrico e sua aplicabilidade. Porque muitas vezes o indivíduo, ele vai chegar... Ele não consegue realizar o concêntrico. Por quê? O concêntrico, ele sente dor. Ele sente dor. Tudo bem? Ele sente dor. Fora que você tenha processo de inibição, você vai ter baixa atividade eletremográfica da musculatura envolvida para aquele exercício, então ele sente dor. E aí, olha só que interessante, né? Esses papers aqui, ó. Heavy load, que é um treinamento pesado excêntrico para o tratamento ali do tendão de Aquiles, né? Esse outro paper também bem interessante. E olha só aqui o treinamento, né? Como era feito. Então, assim, você faz a parte concêntrica, mas se desce... Se eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. E desce o... Você faz aqui e controla. Tudo bem? Parte excêntrica. Aí, olha só que interessante. Pegaram aqui nesse estudo, separaram os pacientes que fizeram operação, realmente. Tendão, cirurgia mesmo. E aqueles que não fizeram a cirurgia. Tudo bem? Aqui ele coloca todo o protocolo seguido para aqueles que fizeram cirurgia. Mas onde eu quero chegar? Isso aqui são as condições de teste. Então, assim, pré-operação, semana zero. E pós-operação, semana 24. Então, de pessoas que realmente fizeram a cirurgia ali para o tendão. Aqui é uma galera que teve a lesão, mas utilizou o tratamento ali mais tranquilo, de reabilitação mesmo e treinamento excêntrico. E aí que vem o negócio interessante. Aqui você tem um membro aqui lesionado, né? Então, 70 foi para 73. 34 foi para 36. 146 foi para 144. Essas variáveis que estou demonstrando são aquelas de flexão plantar concêntrica, 90 graus por segundo, 225 graus por segundo. E flexão plantar excêntrica, 90 graus por segundo, tudo bem? Agora, vocês viram aqui o aumento? Sim ou não? Melhorou. Tá. Agora, bora pegar os 15 pacientes que tiveram ali tendinopatia, mas utilizar ali o treinamento excêntrico como tratamento. Em 12 semanas, tá? 76, 35, mas olha a força excêntrica aqui. Mas o que eu quero demonstrar? Se colocar por tamanho de efeito, de novo, qual que teve maior aplicabilidade prática? A reabilitação, nesse caso, treinamento excêntrico. E realmente, uma coisa interessante que a gente fala, se eu tenho uma inibição da musculatura envolvida por causa de uma lesão ligamental, os mecanos receptores ou inchaço, eu não tenho recrutamento da musculatura, certo? Sim ou não? Então, beleza. Quando você faz o excêntrico, toda a sobrecarga progressiva, toda a sobrecarga em si, ela fica numa proteína específica dentro do músculo, chamado titina. O livro do gato, ele coloca somente que ela serve ali para a organização do sarcombro, pelo contrário. A titina, que é além do filamento de actina e de meuzina, ela é muito responsiva ao treinamento excêntrico. Ou seja, a responsabilidade dela gera realmente expressão gênica de fatores miogênicos, hipertrofia, cara, é um negócio assim bom pra caramba. E ela é muito responsiva de, adivinha o quê? Com treinamento excêntrico. Ou seja, o treinamento excêntrico aumenta a força também do treinamento o quê? Concéntrico. Então aqui, porra, aqui não consigo ver direito. Mas aqui na parte inicial que vocês estão vendo, por exemplo, de uma articulação que teve uma lesão, então aqui você tem, por exemplo, inibição do potencial de ação no motoneurônio alfa. Então vamos supor, Igor, que você teve uma lesão ali do LCA, tudo bem? Então aquela inibição natrogênica que acontece também é uma das explicações aqui que estão associadas. Então pra musculatura do quadríceps, nesse caso, pra você fazer a cadeira extensora concêntrica, você não consegue. Por quê? Pela lesão específica, você tem uma inibição do potencial de ação pro motoneurônio alfa da musculatura específica. Qual? Dos tensores do joelho. Então isso gera uma perda da transmissão sináptica, justamente na placa motora. Perda também da parte de pós-sináptica. Olha só, a alteração da descriminalização, os canais de voltagem dependentes de cálcio. Então assim, prejudica o processo de contração. Nesse caso aqui, irmão, quando você faz a parte excêntrica, olha só que interessante. Você tem uma propagação e facilitação do potencial de ação do bóton neurônio alfa. Como assim, da randar musculatura envolvida? Qual? Irmão, do quadríceps, velho. Então assim, isso gera uma melhor transmissão sináptica na placa motora e também na parte pós-sináptica, descriminalização, cara, contração. Fora o estímulo na titina. Olha aqui do caraca. Então assim, um treinamento excêntrico. Tanto que o treinamento, ele fala assim, ah, Dahan, me dá um exemplo. Que eu fiz por causa do meu ombro. Eu puxo aqui a remada e seguro o outro. Só isso. Só isso. No desenvolvimento, eu puxo com os dois, exatamente, puxo com dois e faço a excêntrica. Entende? Puxo com dois e seguro a excêntrica. No desenvolvimento, máquina, aí eu prefiro que seja equipamento mesmo. Você empurra e segura a parte excêntrica. O que eu estou fazendo? Como eu tive uma lesão no ombro, você concorda comigo então que eu tive uma inibição do potencial de ação do moto neurônio alvo para as musculaturas específicas, deltóide, serrátil anterior, como também manguito. Então, eu estou só alterando o processo. Outra aplicabilidade. Isso aqui eu dei uma aplicabilidade para vocês em relação à lesão. Não foi? Isso aqui, olha só que bacana. Esse paper da Experimental Gerontology. Até para a gente entender a aplicabilidade disso na pessoa idosa. Uma das coisas interessantes que a gente avalia com o processo de envelhecimento é o seguinte. A gente vai perder muito da força concêntrica, força isométrica, mas não perdemos tanto da parte o quê? Excêntrica. Ela, de certa forma, é preservada com o processo de envelhecimento. Tudo bem? E aí vem um negócio interessante. Quando a gente fala de uma pessoa idosa específica, grande parte, por exemplo, 75% das quedas, elas ocorrem na parte justamente excêntrica. Quando está descendo, por exemplo, uma escada. Então, se você está descendo de uma escada, você precisa ali de uma força excêntrica para aquilo. Não somente uma pessoa idosa, mas uma pessoa também pós-lesão. De joelho, coisa assim do tipo. Beleza? Aí, quando a gente vai e fala assim, Dahan, tem uma comparação interessante do treinamento excêntrico com o treinamento concêntrico? Aí, eu pego esse paper aqui do Jornal Britânico de Medicina, que fala, né, que o treinamento excêntrico, olha só, ele é muito efetivo em aumentar a força muscular excêntrica, como também o quê? É concêntrica. Então, isso é sensacional, principalmente pós-lesão. Fora que a demanda metabólica do treinamento excêntrico é inferior quando comparada com o treinamento concêntrico, ou seja, menor percepção subjetiva de esforço, como também menor resposta hemodinâmica. Fora que você também diminui ou atenua a resposta do sistema nervoso autonômico simpático, você tem uma adaptação neural muito mais rápida com o treinamento, você também tem aquele efeito da educação cruzada, até porque você também tem muita atividade ali no córtex, tudo. Caraca! Atividade cortical, ó, puta cara, só coisa boa.